E aí, povo lindo do meu canal! Bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net novela, direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugaliário. Eu me chamo Tio Maicon e hoje eu quero fazer um vídeo compartilhando três coisas com você. Mãe, dá um beijo! Então, a primeira delas é expor aqui pra vocês, trazer a minha alegria de ter completado toda a documentação necessária pra viver certinho aqui com toda a minha família. Então, hoje, dia 30, ontem, dia 29 de janeiro de 2019, nós completamos todas as documentações pra viver aqui certinho, legalmente, com autorização de residência, com tudo certinho. Então, eu vou contar um pouquinho da história e vou contar pra vocês como foi desde o Gênesis, desde o dia 17 de junho de 2018, até o dia de ontem, quando chegou. Uma outra coisa, eu quero falar com vocês sobre a palavra-chave pra você que pensa em vir morar em Portugal. Tem uma palavrinha que é a palavra fundamental pra você ter na cabeça pra resolver tudo. Então, a gente vai conversar sobre essa palavrinha e também eu quero falar sobre um comportamento um pouquinho desagradável que eu tenho encarado, que eu tenho recebido de algumas pessoas que estão chegando aqui pra que você não faça isso, pra que você não seja esse tipo de pessoa. Então, se você quer saber sobre essas três coisinhas, fica aí até o final do vídeo e não perca de nada. Lembrando que só quem é lindo de verdade, que faz parte da família Portugal Diária, já começa o vídeo deixando o like aí pro YouTube jogar a gente lá pra cima e a gente conseguir atingir cada vez mais pessoas e levar cada vez mais informações, ajudar, trazer mais conteúdo legal pra galera, tá massa? Não esquece de compartilhar o vídeo, comentar aí embaixo tudo que você vai achar, se você concorda, se você discorda. É sempre legal o feedback e eu faço questão de responder de um por um, todo santo dia. Tá massa? Então, vamos lá, vamos começar. Como tem muita gente chegando todo dia, gente, eu vou fazer aqui um apanhado geral, um resumão, uma retrospectiva bem rapidinha. Nós chegamos em Portugal dia 17 de junho, viemos pra Braga, onde vivemos, as pessoas sempre perguntam se eles moram onde. Então, a gente vive aqui em Braga, vivemos na freguesia de Tenões, inclusive tem um vídeo aí mostrando o meu bairro, é muito lindo aqui. Nós viemos pra cá, nós viemos como turistas, e isso é muito importante de ressaltar, nós viemos fazer uma visita exploratória. O que é isso? Deixa eu me ajeitar aqui. Nós viemos conhecer aqui em Portugal, a gente veio ver se a gente ia querer realmente morar aqui, se era isso que a gente buscava, se a Universidade do Minho era boa pra você que tá chegando depois. Eu faço mestrado na Universidade do Minho, então eu queria conhecer como é que é lá. Dar uma volta, ver como é que é a parte de mercado de trabalho, como é a parte de arrendamento. Então, essa foi a ideia inicial. A gente vim como turista pra fazer turismo, e claro, conhecer um pouquinho das idades, né? Fazer uma visita exploratória. Um turismo de... Não sei como é a palavra específica, mas é uma visita exploratória. Então, assim, me inscrevei no Minho, né? Fui aceito no mestrado, vi que tava tudo certinho, a gente organizou tudo certinho, e a gente viu a possibilidade de aplicar pra autorização de residência estando aqui em Portugal, sem precisar voltar pro Brasil pra fazer o visto de estudante. Então, assim, já que a gente já tava aqui, né? A gente já decidiu ficar e resolver tudo por aqui, e graças a Deus é tudo certo. Dia 24 e 25 de junho, se eu não me engano, eu me inscrevi no mestrado e já agendei pra minha primeira autorização de residência. Lembrando que é eu, minha esposa Suelen e minha filha, o Patoco, de dois aninhos, que é a nossa família. Então, assim, depois que eu resolvi a minha autorização de residência, levou em torno de dois a três meses, e ali em setembro eu já marquei o reagrupamento familiar pra minha esposa e pra minha filha. Se você quiser saber o passo a passo pra eu tirar a minha residência, pra eu fazer o reagrupamento da minha família, se você quer saber como foi, tem uma playlist, eu vou deixar linkada aí, eu acho que é aqui em cima, eu vou deixar linkada a playlist de documentos, onde eu falo de todo o processo, de como foi tudo, qual foi as documentações necessárias, e tudo que a gente passou pra fazer a minha residência, com isenção de visto, e fazer a autorização de residência pra minha família, o reagrupamento familiar. Tá bom? Então, se você quiser saber, eu vou deixar linkado, você pode assistir lá, tem muita coisa. E, claro, se você tiver dúvida, deixa nos comentários e eu vou ter muito prazer de responder a você. A segunda coisa que eu quero falar hoje, gente, é o seguinte, a palavra-chave pra estar aqui, claro, eu falo muito sobre planejamento, mas eu quero falar hoje sobre outra coisa que é fundamental, que é paciência. É você saber que você precisa ser paciente pra esperar o tempo chegar. Por que eu tô ressaltando isso? Gente, nós chegamos aqui dia 17 de junho, e dia 29 de janeiro de 2019, mais de seis meses depois, nós finalizamos os processos de autorização de residência. Durante esse tempo, a gente poderia conseguir trabalho ou não. Poderia conseguir alugar ou não. Então, assim, durante esse meio tempo, a gente precisaria vir com um planejamento financeiro muito bom. Então, eu sempre ressalto isso. Venha com a condição financeira pra você aguentar esses seis meses aí, se for o caso, de você tentar ficar no quarto, no começo, de você vir preparado pra problemas que possam acontecer. A gente deu muita sorte de conseguir emprego assim que chegou, mas imagina se a gente não tivesse conseguido, hein? Teria que ter voltado, teria que ir pra lá e esperar, juntar mais dinheiro. Então, assim, é muito importante que você venha preparado e você saiba esperar. Porque tem muita gente chegando. Eu fiz até um vídeo com um amigo meu, que tá tirando a cidadania, informaram a ele que tá levando algo em torno de um ano e meio a dois anos pra tirar a cidadania, gente. Imagina aí, dois anos. Você não fica ilegal, mas também não fica legal. Então, assim, é bem complicado de conseguir alguns trabalhos. Só pra você ter uma ideia, você que não estava nos acompanhando diariamente, Suelen, no dia, gente, no dia que ela pegou o número de autorização de residência, ela foi chamada pra trabalhar numa empresa super bacana, inclusive ela tá trabalhando agora nesse exato momento. A empresa é massa, de segunda a sexta, condições de trabalho, de trabalho excelente, paga bem, é um salário legal. Porque, em Portugal, é um salário muito bom. Então, poxa, antes de ter autorização de residência, mesmo não estrando ilegal, ela não conseguia esse tipo de trabalho. E agora já conseguiu. Daí a importância de você vir preparado financeiramente e ter paciência. E aproveitando pra falar de paciência, eu quero falar sobre um comportamento que eu tenho percebido de algumas pessoas. Eu vi algumas pessoas, menino, cabelo horroroso. Eu vi algumas pessoas fazendo isso. Inclusive, são situações bem desagradáveis. O cara chegou, aí falou algumas palavras, que eu não vou falar, que não são do meu feitiço, principalmente no canal. Alguns palavrões, se referindo ao atendimento do SEF, que aquilo era... Piii! Pronto. E eu fiquei assim, tipo, macho, cara, tu tá na casa dos outros, velho. Eu vou fazer uma metáfora. Tu chega na casa dos outros, tu vai reclamar do jeito que a pessoa senta, do jeito que a pessoa cozinha, do jeito que a pessoa faz as coisas, macho, tu tá na casa dos outros. Você tem que se adequar. Ah, eu tô achando ruim. Meu irmão, velho, se tu tá achando ruim aqui, vá pra outro lugar. Infelizmente, é assim que é. Se você chega no país da galera, você tem que se adequar ao jeito que é a galera. Aí o cara, tipo, reclamou, ah, eu tô aqui faz meses e não saiu minha autorização de residência. Eu digo, meu irmão, esse homem entrou como turista. Veio pra cá pra ficar, que nem deveria fazer isso. Conseguiu se regularizar. Portugal é um país incrível, que ele te possibilita você chegar aqui, mesmo não sendo da forma correta, você se legalizar no país, você conseguir ter acesso à educação de qualidade, você ter segurança, você ter saúde. Mesmo você não ter entrado da forma certa, ele te proporciona isso, te dá uma vida tranquila e o cara ainda vai reclamar. Ah, que o pessoal do CEF demora macho? Eu nunca, em momento algum, fui maltratado, fui mal atendido. Muito pelo contrário. O pessoal do CEF sempre me tratou com cordialidade, com respeito, foram sempre solistos. É claro, eles estão com uma demanda gigante, é gente demais chegando aqui em Portugal. Então, não seja esse tipo de gente. Tá certo? Quando a gente chega na casa dos outros, a gente se adequa às normas da casa dos outros. Se você sair do seu país, se você sair do Brasil e chegou aqui em Portugal, é fundamental que você se adeque à realidade daqui. A comida é diferente, o costume é diferente, o jeito de andar é diferente, a língua é diferente. Então, assim, aceite o novo, macho. Deixa o jeitinho lá, deixa o seu costume lá. E assim, minha avó sempre dizia, os incomodados que se retirem. Desculpa se isso é muito forte. Mas, olha, eu estava incomodado com a situação no Brasil. Eu não aguentava mais aquela forma de viver, então, assim, eu estava incomodado, eu me retirei. Eu cheguei aqui e me encontrei. Se você chega aqui e não se encontra, o mundo é muito grande. Você tem várias outras possibilidades. O que é importante é, vem pra cá com a mente aberta, aceite o novo e saiba esperar. Se existe uma fila, essa fila deve ser respeitada. Não tenta dar um jeitinho, ah, eu conheço não sei quem pra passar na frente. Não faça esse tipo de coisa. É muito feio. E é por isso que a imagem da gente aqui é tão feia. Quando você fala assim, ah, você liga pro imobiliário como você está aqui no Brasil, o imobiliário muitas vezes não quer nem te atender. Você sabe por quê? É por causa desse tipo de gente. Então, assim, não seja essa pessoa. Tá massa? Então, é uma alegria viver aqui. É um prazer viver aqui. É muito legal poder compartilhar diariamente tudo com vocês. E assim, durante esses sete meses que a gente está aqui, aconteceu muita coisa legal. A gente já conseguiu trocar de carro, já conseguiu viajar, já conseguiu ter uma casa massa. A gente vive no nosso sonho. Então, pra você que está chegando hoje aí no vídeo 227, já eu acho, já são 227 dias aqui, eu te convido a fazer uma retrospectiva, a passar nas playlists aí, a gente compartilha de tudo que a gente vive, desde montar uma cômoda, desde montar essa cômoda aqui atrás, e montar essa cama, até coisas muito sérias de documentação. Então, é muito legal ter vocês de nossa vida e compartilhar todas as felicidades que é viver nesse país tão incrível e compartilhar as alegrias de Portugal com todo mundo. Tá massa? Como eu disse lá no começo, eu vou repetir no final pra você não esquecer. Só quem é língua de verdade, não esquece de deixar o like, não esqueça, super importante, pra gente conseguir atingir sempre mais pessoas e trazer conteúdo de qualidade, eu espero que seja de qualidade, eu espero que você concorde comigo, de trazer conteúdo e de ajudar sempre. A ideia do canal é sempre ajudar cada vez mais. Comente aí o que você achou, compartilhe com todos os seus amigos que você puder no grupo do WhatsApp, do Facebook, e é isso. Eu espero que vocês fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho! E aí Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal de E aí Amém.